No vídeo de hoje, a gente vai desenhar na capa do meu sketchbook. E aí, pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e hoje a gente vai customizar a capa desse meu sketchbook que é sem graça, é preto, não tem a minha cara, não tem o meu toque. Então, hoje a gente vai desenhar aqui nessa capa e deixar assim com mais personalidade, entendeu? Pra isso, a gente vai usar essas canetas Posca aqui, que são as que escrevem em tudo e eu acho que vai funcionar muito bem aqui. E se vocês derem uma olhada, ele é meio que um tecido, sabe? Tem uma textura. E eu acho que essas canetas vão funcionar perfeitamente pra isso. E hoje vai ser esse vídeo, então, de customização e vamos ver como é que vai ficar esse resultado e se vai dar certo, né? E aí, eu escolhi uma personagem pra gente desenhar que, inclusive, está aqui atrás, que é a Malévola e eu vou tentar usar essa mesma referência que eu usei ali porque eu acho que ficou muito bonito e eu acho que vai preencher bem legal aqui a capa desse sketchbook que ela é meio quadrada e aí é um personagem que eu gosto, é um personagem que faz sentido pra mim. Então, pra fazer o rascunho, eu vou usar esse lápis branco. A lista de materiais está aqui embaixo na descrição, como sempre, com tudo que eu vou usar e vamos começar a fazer esse rascunho pra ver se vai dar certo. Aqui, mais de pertinho pra vocês verem, eu vou desenhar a Malévola, que é essa do meio, né? Que ela está nessa posição meio de lado, segurando o cajado dela, enfim. Essa grade aqui, vocês veem de trás do vídeo, né? Que é cheia de coisinhas que eu gosto e tal. E aí, eu acho que essa da Malévola ficou muito bonita, desses três, foi o meu preferido. Então, eu vou tentar redesenhar ela na capa. Então, aqui, só pra vocês verem qual é a referência que eu estou usando. E pra desenhar esse desenho, eu usei uma referência do Pinterest. Bom, então, aqui nós temos o sketchbook. Ele é dessa marca Designa, mais Attackbook. E ele é um sketchbook mais antigo. Até vocês vão ver aqui, mostrar alguns desenhos, que já são desenhos com estilo mais diferente do que eu faço hoje, né? Eu estava meio que desenvolvendo, ainda pegando o jeito. São desenhos que, assim, hoje em dia eu não sei se eu acho eles tão bonitos, mas na época eu achava, assim, ó, sucesso, entendeu? Eu amava. E hoje eu acho que eu já conseguiria fazer um pouco melhor, sabe? Até a Line Art é bem diferente. Esse desenho aqui, até hoje, eu não gosto. Meu Deus do céu. Mas tem alguns que eu acho que ficaram legal. E aí, eu vou... Como ele já está cheio, eu acho que é legal pra gente experimentar, né? Não tem aquele compromisso também de, tipo, Ah, é um sketchbook novo, tem que ficar perfeito. Pra não estragar logo a capa, né? Então, acho que vai ficar legal. Vou me esforçar bastante, né? Pra que fique um desenho bonito na capa. Bem legal, bem preenchidinho. E aí, vamos lá à minha ideia. Eu vou usar, como eu falei, um lápis branco. Esse daqui, ele é... Ele está bem pequenininho, por isso que eu coloquei no extensor de lápis. Mas ele é da Carandache e ele é aquarelável. Então, a pigmentação dele já é bem forte. E como a gente vai usar a Posca, não tem problema. Porque ela vai acabar passando por cima. Vamos começar. Ah, e eu separei aqui também, deixa eu mostrar, né? As canetas Posca, que são essas aqui. A maioria que eu tenho é desse tamanho aqui, ó. PC5M. Que é uma ponta média. Então, ela é bem versátil pra você usar em várias customizações. Vários tipos de pintura. Mas tem outras pontas. Por exemplo, eu separei essa aqui, que é a PC1M. Que daí já é uma ponta bem fininha. A gente tem essa outra aqui, que é a PC1MR. Daí já aparece até uma caneta meio fineliner, assim. Então, tem vários tamanhos. E a gente vai usar ao longo do vídeo pra preencher. Mas agora, vamos fazer o rascunho. Bom, o lápis branco tá pegando super bem aqui, né? Eu vou fazer quieto esse rascunho. Porque assim, né? Tem que prestar bastante atenção. O rascunho funcionou super bem com esse lápis branco. Deu até pra apagar. E aí, agora, vamos começar a pintura. Vamos ver se vai pegar essa caneta. Já fui direto, assim. Sem muito segredo. Vamos arriscar tudo que a gente tem aqui. E pintar. Nossa, pintar com posca é sempre muito satisfatório, né? Que vai preenchendo super bem. O meu único medo é acabar a tinta no meio. Porque essa caneta verde aqui... Nossa, eu tenho ela há muitos anos já. Acho que eu comprei em 2021. Sem brincadeira. Tá durando até hoje. A primeira parte sempre acaba ficando meio estranho, né? Sempre acaba ficando... Parece que não vai dar certo. Às vezes não dá certo, mas na maioria das vezes dá. Então, a gente vai continuar com o processo até o final. Pra ver como que vai ficar esse preenchimento. Eu quero até ver, porque assim... Como a posca, essas canetas de superfície... De pintar bastante superfície... É muito difícil de criar um sombreadinho, sabe? Não é que nem os marcadores que você vai criando camadas pra fazer uma passagem de cor legal e tal. Não. Aqui já é mais complicado. Já fica uma pintura um pouco mais marcada mesmo, assim, né? De preenchimento. Então, eu não sei como é que eu vou fazer isso ainda. Mas eu vou tentar fazer. Bom, eu pintei a parte verde, mas eu acho que ele vai acabar marcando, assim, um pouco a textura do tecido, né? Porque como eu mostrei pra vocês, ele é revestido por um tecido. Então, eu acho que isso vai acabar aparecendo um pouco nessa parte da pintura. Pra mim, assim, não vejo problema nenhum super tranquilo. Mas só que, tipo, eu não vou... Não é uma questão de criar camadas com a caneta que vai tirar essa textura, sabe? É uma coisa da superfície mesmo. Aí, aqui pra boca, eu já tô usando essa que é uma ponta bem fininha. Porque a vermelha que eu tenho de ponta mais grossa, ela até já tá acabando. E eu acho que seria até um pouco grosseiro pra essa parte do desenho. Eu acho que não ia dar muito certo. Então, eu tô pintando com essa daqui. E depois, com as partes em preto, eu acho que a gente vai conseguir definir melhor, sabe? Na hora do contorno e tal. Por enquanto, vai ficar essas manchas. Enquanto a gente espera a pele secar, eu vou fazer essas partes da roupa que são detalhes em roxo. E já vou marcando. Porque daí, como não são partes muito próximas, dá pra já preencher que não tem problema. As partes que são em preto do desenho, eu acho que eu não vou nem preencher com preto, né? Porque já tá... O fundo já é preto dessa cor. Então, eu acho que vou esperar, né? Terminar tudo. Aí, quando for a hora do preto mesmo, eu testo em alguma coisa pra ver se vai mudar. Porque, às vezes, ele acaba também transformando a superfície, deixando um pouco mais homogênea. Pra ficar também condizendo com as outras partes do desenho, né? Não adianta, tipo, ficar com uma textura diferente. Então, eu vou ver se isso acontece. Se não acontecer, tudo certo, né? Eu deixo com essa superfície aqui do sketchbook mesmo. Tem que só cuidar com a posca, que, às vezes, ela demora um pouquinho pra secar. Tem que ficar controlando. O negócio legal é você colocar na luz e mexer assim, ó. Tá vendo como ela tá brilhosa ali, a parte roxa? É porque tá molhada ainda. Quando ela fica fosca, é porque daí já secou. Tá tranquilo pra você sobrepor alguma cor, passar alguma coisa por cima. Que daí já tá tudo certo. Não vai manchar. Ó, a gente já tá tomando forma. Tá ficando lindo. Eu acho que a parte que eu tava mais nervoso, assim, era a parte do rascunho pra ver se ia dar certo, né? Porque o que define o desenho é o rascunho, né? Se vai ocorrer tudo bem. Porque eu queria que ficasse legal, né? Pô, é a capa do meu sketchbook. Eu tava ansioso, assim, com o rascunho pra ver se ia conseguir fazer. Se ia dar certo, porque é uma superfície muito diferente. É muito diferente desenhar. Ah, eu desenho todo dia. Sim, mas assim, né? Não é nessa superfície que tem esse... Essa texturinha, esse... Que fica pegando, assim, na ponta e fica travando. Então, fica muito diferente a experiência e o jeito como eu vou fazer o desenho. Isso acaba afetando bastante. Eu confesso que eu tava um pouco nervoso. Agora, nossa, olha só, a pele não secou ainda. Eu acho que vai demorar um tempinho, assim, pra ficar tudo preenchido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar ver o que vai acontecer se eu preencher de preto. Ó, eu vou começar... Vamos ver. Ó, tá vendo como não vai mudar muita coisa? Não sei se eu devo fazer isso agora. É, mas se bem que tá dando uma diferença, né? Em relação ao fundo, ele tá ficando mais preenchido. E eu já tava com essa ideia de desenhar, assim, no sketchbook há algum tempo. Porque, como eu sabia que era algo que ia dar mais trabalho... E eu tava em época de aula, assim, tá? Hoje eu tô gravando, tô de férias. Da faculdade, pelo menos, né? Caiu que ficou bem melhor de fazer agora. Que daí eu não tenho tempo, assim, sabe? Eu posso fazer do meu tempo, da hora que eu quiser. Que daí eu não tenho com esses compromissos, né? Porque leva um tempinho a mais. Ah, nossa, mas tá... Ai, uma coisa, como é tecido... Olha como o olho tá vazando um pouco do amarelo. Ela vai meio que abrindo. Então tem que... Ai, Jesus, amado. Tomara que pare por aí, né? Não continue puxando. Preencher com o preto fez diferença mesmo. Ainda bem que eu fiz. Nossa, mil vezes melhor. E, olha... Não sei se quem acompanha aqui o canal... Espero, né? Que tenha percebido que eu dei uma pausa. Eu fiz uma semana de pausa, de férias, assim, de boa, assim, do canal. Uma semana e pouquinho. Acho que deu quase duas. Acho que deu duas, né? Ah, e assim, eu tava já meio cansado, sabe? Porque tava faculdade, final de semestre, muito trabalho pra entregar os vídeos. E aí tinha toda a questão de... Do pós-gravação, né? De ditar, fazer a thumb, programar o vídeo e tal. E isso tava, assim... Começou a entrar numa fase que eu tava ficando meio sobrecarregada, assim. E aí... Porque eu me dedico bastante às coisas que eu faço, né? Aqui no canal, às outras redes. Mas o YouTube é o que mais leva tempo, né? Tanto pra gravar, quanto pra... Pra depois da gravação. E aí eu já tava ficando meio doida. Aí eu falei, não, eu vou tirar férias agora, na metade do ano. Um pouquinhozinho, assim, só umas semaninhas, duas semanas. Pra colocar um pouco as ideias em dia, sabe? Começar a dar uma pesquisada das coisas que eu queria melhorar e tal. Até mudei o aplicativo que eu tô fazendo a edição dos vídeos. Não sei se vocês perceberam, né? No vídeo passado, que teve várias coisinhas diferentes, assim, que eu coloquei. E que eu gostei bastante, fiquei bastante satisfeito. Mas que era algo que, se eu não tivesse dado essa pausa, eu não teria conseguido manejar, assim, sabe? De colocar em prática. Então, foi ótimo pra isso. E não só em questão de trabalho, mas, sei lá. Eu lembro muito quando eu tava na escola, de uma vez, que tinha uma tarefa. Acho que era de física. Ou de matemática. Alguma coisa que tinha cálculo. E aí eu lembro que eu não tava conseguindo fazer, não tava dando certo. Nossa, tava dando tudo errado. Aí eu falei, não, eu vou dar uma pausa nisso. Eu vou pra academia, eu vou, sabe? Mudar o foco disso aqui, pra que eu consiga depois sentar com a cabeça mais leve, assim. E realmente prestar atenção no que eu tô fazendo. E ver o que eu vou, como é que eu vou resolver isso. E aí foi o que eu fiz. Eu fui pra academia, fiz lá os meus exercícios. E fiquei tranquila, assim, né? Em relação a não ficar pensando nesse cálculo, nessa questão ali da atividade. E aí, beleza. Voltei pra casa, tomei o banho, sabe? Desliguei. Quando eu voltei pra fazer, a gente fluiu tão bem. Foi tão rápido. Tipo, era uma coisa que eu sabia fazer. Que tava na minha cara. Mas eu não tava conseguindo enxergar. Porque eu tava com outras coisas na cabeça. Então, é muito importante, né? A gente saber quando que a gente tem que dar essas pausas. E quando que a gente tem que respeitar o nosso corpo, assim. O que ele tá falando. E aí, foi o que eu senti agora pra dar essa pausa do canal. E realmente repensar as coisas que eu tava fazendo, assim. Dos conteúdos. As coisas que eu queria trazer. Foi ótimo. Não só na questão de trabalho. Mas também de eu ficar satisfeito, né? Com os resultados dos vídeos. Bom, eu fiz uma segunda camada na pele. E já vou aproveitar que ainda tá um pouco molhado. E vou vir aqui com esse verde um pouco mais escuro. Chacoalhar bem. E depositar aqui no Godet. Ó, um pouco de tinta. Aí, eu vou pegar um pincel. Criar um pincel mais aberto, assim. Vamos ver se esse aqui dá. E vou vir aqui e vou tentar sombrear um pouco esse desenho. Tem que ser rapidinho. Enquanto a tinta aqui tá molhada, né? Da posca que a gente aplicou no Godet. Porque ela seca bem rápido. Então, eu vou tentar só vindo dando umas batidinhas, assim. Com a posca do verde mais escuro. Pra ver se eu consigo causar um pouquinho de sombreado. É um pouquinho mais difícil, assim. Porque ela se mistura super bem, né? Com a tinta de baixo, né? O verde mais claro. Por isso que eu tô indo dando batidinhas. Que a gente vai depositando essa tinta. Ó, já deu uma sombreadinha, assim, na pele. É bem de leve. Não é nada muito forte, assim. É bem só pra não deixar aquele verde estouradaço. E aí, eu vou colocar também um pouco do laranja pra dentro dos olhos. Fazendo desse mesmo jeito. Pegando aqui com o pincel. E vindo bem de leve. Só pra colocar um pouquinho mais de profundidade nos olhos. Nossa, ficou bem melhor, né? Com essa parte dos olhos com o alaranjado. Quando ficar com o preto. Quando eu pintar as partes em preto. Vocês vão ver que também já vai dar um contraste a mais. Colocar um contorno de preto embaixo dos olhos. Tem que fazer o nariz dela. Contornar a boca. Isso vai trazer mais destaque também. E vai dar pra ver melhor o resultado disso que eu tô falando de sombrear. Agora aqui, pintando o cajado dela com esse amarelo. E aí, eu acho que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Com a parte ali dos olhos. Que eu botei um pouco de alaranjado. Eu vou colocar aqui nessa parte também. Isso ajuda também a deixar o desenho um pouco mais bonito, né? Deixar com um pouco mais de profundidade. Com acabamento melhor, né? Isso que eu quero dizer. Fica muito mais legal. E muito mais polido, assim. Inclusive, acho que até já dá pra gente começar aqui a colocar os pretos. Opa! Em relação à sobrancelha. Definir um pouco mais aqui. Fica mais preenchido. Olha a comparação dessa com essa aqui. Até porque esse já é um sketchbook um pouco mais antigo. Então, ele já tava com umas manchinhas, assim, sabe? Já foi usado. Então, ele acaba também ficando com algumas marquinhas. E aí, quando a gente pinta, a gente acaba tirando isso. E eu já ia esquecendo de uma parte super importante. Que é a sombra dos olhos aqui dela, né? Que é em roxo. Bora sim. Tá completo fazer do outro lado. Bom, enquanto algumas coisas ainda estão secando, eu vou começar a colocar um pouco do preto já. Né? Essa parte do contorno mesmo. Vai ser bem complicado. Porque, assim, agora é que a gente vai definir bastante as coisas, né? Então, não pode dar errado. As coisas meio que já perderam a forma. E aí, fica muito mais difícil de entender o que é cada coisa. Tipo, esse dedo aqui, ele vai ser um dedo bem fininho. Já ficou um dedo gigantesco aqui, né? Mas, pelo menos, já vai deixando as coisas mais definidas, né? Aqui, por exemplo, eu já nem sei mais o que é o quê. Eu sei que tem um dedo que vem por aqui. Essa parte da esfera, eu pintei com uma posca metálica. Olha ali como ela brilha bastante. Fica bem bonito. Achei que ia ser um toque legal, assim, de colocar no desenho. O nariz também não tem muito segredo. Eu era o que tava faltando, assim. Tá muito estranho sem nariz. E aí, também, a boca fazer esse contorno aqui. Gente, sketchbook finalizado. Customização finalizada. Ficou muito legal. Bem do jeito que eu tava imaginando, do jeito que eu queria. E eu quero saber se vocês estão prontos pra ver como ficou. Um, dois, três e já. Tcharam! Olha isso, gente. Ficou muito legal o sketchbook da Malévola, feito por mim ainda. Fiz esse contorno externo em branco, com uma caneta mais grossa, branca. Pra ficar mais destacado o desenho mesmo, né? E eu acho que ficou bem legal. Ficou bem bonito, assim. Gostei muito. E aí, agora, como eu já terminei ele, mas se eu fosse usar assim, você poderia passar algo pra fixar mesmo isso. Porque a posca acaba saindo com o tempo, né? Ela acaba saindo mesmo, porque ela não é permanente. Mas eu achei que pra hoje ficou muito legal. Deu pra usar algumas técnicas diferentes, né? Pra fazer essa pintura ali com o pincel, misturando algumas tintas. E deu pra ver também que o contorno faz total diferença no resultado. Como pros olhos, destacou muito mais o rosto, o nariz, a boca. E aí, esse foi o resultado de hoje. Eu achei que ficou muito legal. Ficou bem mais com a minha cara agora. Dá pra saber que é o meu sketchbook. De uma personagem que eu gosto. E com o estilo também de desenho que eu gosto de fazer. E aqui tem até o detalhe do metálico ali, do cajado dela. Curti muito. Eu espero que vocês tenham gostado também de ter acompanhado o processo todo. Esse foi o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado todo o processo desse sketchbook aqui, ó. Gente, olha que legal que ficou. Ficou muito incrível. E eu gostei muito, porque assim, agora, esse sketchbook me representa, entendeu? Pra mais vídeos de desenho, customizações como essa, teste de materiais, já se inscreve aqui embaixo no canal pra não perder nenhum vídeo. Segunda e quinta às 19h. E claro, deixa o seu like, que é super importante pra apoiar aqui o canal. E é de graça, né? Então deixa o seu like aí. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.